O inverno ainda não chegou, mas em Farroupilha, a campanha do agasalho já está sendo promovida pela Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania do Município, em parceria também com a UAB, União das Associações e Bairros do Município. O objetivo da campanha é arrecadar donativos para serem entregues às pessoas necessitadas, que depois poderão usá-los quando o frio, as baixas temperaturas, chegarem. A nossa entrevista do dia hoje é com o presidente da UAB de Farroupilha, Jorge Sense, até pelo fato da UAB ser participante, junto com a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, na organização e realização da campanha do agasalho. Presidente Jorge Sense, como está a campanha do agasalho? Já há donativos que foram recolhidos aqui em Farroupilha? Sim, já teve coletas em alguns locais e o público não está depositando em si porque, eu penso, o frio ainda não chegou na realidade. Mas, a princípio, a gente pensa que está contento, sim. Certo. O frio, na verdade, às baixas temperaturas, é o grande termômetro incentivador para as doações. Sem dúvida nenhuma. O povo, a hora que sente o frio, vai buscar um casaco no guarda-roupa e aí lembra, tem uma roupa aqui para doar. Então, eu acho que também, se o frio viesse, eu penso que as pessoas iriam doar bem mais, a quantidade bem maior. Claro que o frio ainda não chegou e a campanha precisa ser realizada antes que o frio chegue, de forma antecipada. Então, em função disso, talvez com o aumento do frio, a tendência das doações é aumentarem daqui para adiante, né? É, na verdade, é o que a gente espera aqui, que a campanha está andando, né? Então, eu penso que ela deve, com a temperatura dando uma baixa na temperatura, as doações tendem a crescer. O que está sendo coletado, arrecadado? Tem algum material? São roupas? Que tipo de donativos estão sendo arrecadados nesta campanha do agasalho? Então, nesta campanha do agasalho, a nossa prioridade, o pedido, então, que a gente está fazendo é roupa de criança, que temos uma dificuldade muito grande para receber, porque a criança, ela passa de um irmão para o outro, ela doa para um primo, então, essa é uma dificuldade bastante grande. E também roupas de inverno, roupas pesadas. Roupas grossas. Isso, cobertores, casacos, moletons, então, essas seriam as prioridades. A grande necessidade, então, seriam roupas para crianças e também aquelas chamadas roupas pesadas para o inverno, até porque talvez as pessoas acabam utilizando mais essas roupas, né? Sem dúvida nenhuma, então, as roupas de inverno, dá um frio, coloca uma roupa para aquecer, porque tem vários locais, várias pessoas que sofrem muito com essa necessidade, então, né? E aquelas pessoas que têm o desejo, o interesse, enfim, de fazer as suas doações, como devem proceder? Procuram a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania? A UAB busca no local? Como está montada esta estratégia também? Essa estratégia foi montada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Tem 90 pontos de coleta na nossa cidade, entre colégios, mercados, vários pontos mais movimentados dos bairros e do centro. Tem os bancos também que estão recolhendo. Então, tem vários pontos. O procedimento de quem quer doar deve procurar, se no bairro não tem a coleta em si, procurar o representante da Associação de Moradores, ou o presidente, ou algum membro da Associação de Moradores, então, para que ele recolha e destine a Assistência Social. Claro. Não havendo o ponto de recolhimento junto ao bairro, o próprio presidente da UAB, das Associações dos Moradores, ou seja, daqui a pouco, as lideranças que compõem a associação, são a referência lá no bairro. Sem dúvida nenhuma. Então, esse é o processo mais correto para ser feito. Claro. Na verdade, o que a gente percebe também é que as pessoas, quando fazem a sua doação, não devem doar porque a peça já não tem mais condições de uso. Não, tem que doar e que tenha condição de uso ainda, né? Isso. Isso é importante porque vários, em outros anos, tinham várias roupas que não tinham condições de serem usadas. Então, é só um repasse para depois serem descartadas. Então, eu penso que uma roupa, claro, não vão doar roupa que a pessoa iria usar, mas uma roupa que fica meio em dúvida, vou usar, não vou, eu acredito que seria... Tem muitas pessoas, muitos moradores da nossa cidade que necessitam. É, aquela roupa que daqui a pouco, ah, escapou o tamanho, engordou um pouco, emagreceu, não serve, mas está em bom estado, esta é boa para a doação, né? Bom, sem dúvida nenhuma. Essa seria a... A ideal. A ideal, né? Esse é o nosso ponto de vista. Claro. Bom, depois que forem recolhidas, forem feitas todas as doações, haverá alguma triagem? Como vai ser feita a seleção para a destinação, então, destas roupas para as pessoas necessitadas? Sim, o nosso, então, vai ser recolhidas as roupas, quem recolhe é a assistência social, né? No caso. E depois, o próprio pessoal da assistência social vai fazer a triagem em si, vai separar por tamanhos, por blusões, carros, sabe? Separar, para depois cada bairro ir recolher. O próprio presidente das associações de moradores, então, fará o trabalho de distribuição nos bairros, porque ele conhece um pouco da realidade do bairro, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso objetivo, então, cada presidente de associação, ele está trabalhando já, junto com as assistências sociais, onde tem postos de saúde, para saber qual pessoa mais necessita, para depois, então, repassar essa roupa, né? Agora, o volume de arrecadação, até o presente momento, talvez ele não seja tão expressivo como em outros anos. É, os outros anos, ela foi feita um pouquinho mais adiante, então... Mais avançada. Mais avançada, né? Então, o pessoal, aquilo que foi comentado anteriormente, então, o pessoal sentia um pouco, pá, tem frio, mas eu não vou usar o tal casaco, o tal calça, vou doar. Então, agora não, agora ela está ainda guardada, entende? Então, essa é uma questão que o pessoal nem imagina, ou tem roupa lá que talvez não lembre que esteja lá no guarda-roupa, né? E as doações, o prazo para as doações dos donativos, encerra agora no próximo domingo, dia 4, né? Isso, então, dia 4 seria o prazo em si. Claro, se alguém tiver a intenção de doar depois, é só levar até a assistência social, né? Que fica na 14 de julho, aqui no centro. E a ideia depois é fazer a assistência social, faz a triagem e repassa para as associações de moradores em torno do dia 17 de abril. Para depois as associações fazerem a distribuição. É, porque a roupa tem que chegar antes que o frio chegue, né? Sem dúvida nenhuma, porque é aquilo que foi comentado, tem muitas pessoas que necessitam muito, então, não tem condições. Então, o ideal é que a gente se antecipe ao frio, né? Presidente Jorge Sense, deu certo esta metodologia de trabalho, arrecadação junto com a assistência social em Farroupilha? E a UAB fazendo esse trabalho depois de destinação dos donativos arrecadados para as pessoas necessitadas, foi uma equação, uma fórmula que deu certo na sua visão? No meu ponto de vista, sim. Ela aconteceu o ano passado já dessa maneira, né? E esse ano também, então, a gente refez e estamos trabalhando em parceria. Eu acho que tem muito para dar certo, porque ninguém melhor que o presidente do bairro conhece o seu bairro. Então, eu vejo que cada presidente, cada morador sabe mais a necessidade daquele morador do bairro. Então, esse eu acho que é um casamento ideal. Até as pessoas podem ficar com dúvidas, a questão de alimentos não perecíveis, mas o foco no momento é roupa mesmo, é tecido, é malha, é cobertor, enfim, é todo esse material necessário para se prevenir do frio, que chegará junto com o inverno. Isso, então, a prioridade é essa mesmo, é roupa infantil, que tem uma grande dificuldade, calças, boletons, casacos, roupa de cama, roupa pesada, cobertores, o que vier para o inverno, para aquecer, é bem-vindo. É sempre bem-vindo, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Obrigado, presidente da UAB de Farroupilha, Jorge Sense, pela participação aqui na entrevista do dia. Então, se você ainda não fez, quem sabe, a reforma, a limpeza lá no seu roupeiro, no seu guarda-roupa, faça, quem sabe você vai encontrar alguma peça ou algumas peças de roupas que não usará mais e poderá estar doando, contribuindo para com a campanha do Agasalho em Farroupilha. Faça a sua parte e ajude quem necessita. O programa cotidiano continua com você, Claciana Lamonato. Claciana Lamonato.